Galera, isso aqui é um pouquinho revoltante, mas na verdade faz bastante sentido. O ex-diretor jurídico da Pokémon Company concedeu uma entrevista onde ele foi perguntado por que eles vão contra os fãs, em que momento que a Pokémon Company decide derrubar um fangame de Pokémon, por exemplo, tá? E aqui eu já quero começar explicando que, olha, o que ele está falando em relação à Pokémon Company, se for alguma coisa relacionada a Super Mario, Nintendo, é bem diferente, é outra parada. O que ele está falando aqui é em relação à Pokémon Company. A gente sabe, e eu sei por experiência, que a Pokémon Company realmente é a empresa que vai atrás ali do lance dos direitos autorais, tá? Se a gente está fazendo, às vezes, uma react de uma Pokémon Presents, e eles colocam ali um pedacinho de um clipe de música, eu me lembro até mesmo quando foi anunciado Pokémon Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu, aquele trailer de anúncio, eles estavam desmonetizando e, às vezes, até bloqueando alguns canais. vídeos de música e tudo mais, a Pokémon Company realmente faz isso. Quando eu digo bloqueando canais, não é bloquear o canal, é bloquear o vídeo. E aí, normalmente, depois de 24 horas, eles liberam e tal, porque, no início, eles querem ter o controle total ali da onde está saindo aquela informação. E, assim, fangame de Pokémon, a gente sabe que, realmente, a Pokémon Company, ela vai bastante atrás. E já quando se trata de Nintendo, só você buscar por fangame Super Mario, você vai encontrar ali, cara, um site com dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de fangames de Super Mario ali, tipo assim, totalmente conhecidos, não é nada. Enfim, a Pokémon Company, ela é diferenciada nesse sentido aí, tá? Mas, vamos lá. Algumas das suas remoções mais famosas sendo contra grandes fangames, como Pokémon Urânio e Pokémon Prisma. E aí, em entrevista ao Aftermath, o ex-diretor jurídico da Pokémon Company, Don McGowan, revelou um pouco do processo da empresa quando se trata de lidar com fangames. De acordo com o McGowan, um fangame, normalmente, atrairia sua atenção por meio de artigos de notícias escritos sobre o projeto, embora a remoção, normalmente, não aconteça até que o fangame comece a ser financiado pelo Kickstarter ou por algum outro meio. Então, aqui, cara, aquela revolta, toda aquela treta que, normalmente, acontece, nunca é à toa, né? Eles não chegam, também, em qualquer fangame pra tirar, olha só. Ele foi perguntado, como a The Pokémon Company lida com as cartas de cessar e desistir, que é o que a galera na internet chama do famoso processinho, que, na verdade, não é processo de coisa nenhuma. É só uma carta extrajudicial, que significa que ainda não é na justiça, de, por favor, remova isso do ar, senão aí sim eu vou te processar, né? É uma parada que eles costumam mandar antes, e eles se chamam de seize and desist. Como você encontra esses jogos pra fazer o seize and desist, e onde traça o limite entre o que é permitido e o que a empresa acha que precisa ser encerrado? Antes da resposta dele aqui, é importante citar que ele não é diretor jurídico da Pokémon Company, ele é ex-diretor jurídico da Pokémon Company. Então, ele tá falando aqui sobre o passado, e não necessariamente reflete o que a Pokémon Company faz hoje em dia, tá bom? Embora, né, enfim, possa refletir ações que eles tomam hoje em dia, isso aqui pode explicar, né? Mas ele não está falando pela Pokémon Company aqui, só pra deixar isso 100% claro. Aí ele já deu uma resposta curta aqui, ele falou, Obrigado, eu estaria normalmente sentado no meu escritório, cuidando da minha vida, quando alguém da empresa me enviasse um link pra uma notícia. Ou então, eu mesmo o encontraria. Ele tá dizendo, tipo assim, o fangame ele virou notícia ali na imprensa, começou a chamar atenção demais. E aí, cara, é nesse momento que algumas pessoas começam, às vezes, a confundir. A gente acha que é muito separado, que todo mundo entende, mas não, mano. A verdade é que crianças, principalmente mais novas, às vezes, não sabem diferenciar o que é uma parada original, o que é um fangame. E aquilo ali pode afetar a forma com que ela enxerga essa franquia, ou que ela pode até querer continuar interessada e se apaixonando por aquela franquia, né? À medida que ela vai crescendo. Mas assim, mesmo não crianças, cara, adultos, que às vezes são apresentados por esses fangames e tudo mais, dependendo da forma com que eles chegam à mídia, dependendo da forma com que eles chegam a essas pessoas, elas são leigas, elas não sabem do que se trata. Elas acham que pode ser um jogo de Pokémon. Bom, existe isso, tá? Por mais que eu sei que seja difícil da gente acreditar, é bastante comum, na verdade. Então, ele encontraria, né? É muito importante essa frase. Ou eu mesmo o encontraria. Não chega ao jurídico da Pokémon Company, ele é apenas o que está na imprensa. Eles mesmos buscam, eles mesmos encontram também, porque faz parte do setor jurídico deles defender a marca, né? Aí ele fala assim, mas aí a Pokémon Company não simplesmente envia uma remoção imediatamente. Eles primeiro esperam para saber se eles vão ser financiados, né? Tipo um Kickstarter ou similar, que foi o que aconteceu justamente com o emulador, né? De Nintendo Switch que aconteceu recentemente. E os caras eram financiados ali pelaquele Patreon, né? Que dava cerca de 150 mil reais por mês para eles. Aí ele conclui, se eles forem financiados, aí é onde a empresa costuma se envolver. Ninguém gosta de processar os fãs, né? Então, eu achei interessante essa parte aqui, que o pessoal acha que é tipo uma parada que eles querem ficar fazendo. Não, mano. Eles entendem, obviamente, também, assim como a gente entende, que o fato daquele fã game estar existindo, ele vem de um local de amor, né? Você gosta daquilo, e aí você cria em cima daquilo. Só que quando aquilo começa a virar um negócio, aí é quando a empresa tem que intervir, porque daí o negócio realmente fica maior, né? E quando eu digo maior, é porque começa a envolver de fato outras questões jurídicas. Porque daí, cara, se tem um jogo que seja muito famoso, que está na imprensa e não sei o quê, é muito conhecido e ele ganha dinheiro, e é um fã game que não é licenciado nem nada disso, cara, uma outra empresa pode simplesmente pegar, fazer um jogo também utilizando as marcas de Pokémon, e aí na hora de ir para o tribunal, eles falarem, ué, peraí, por que a Pokémon compra e ele está me processando, sendo que tem tantos desses outros games aqui, que estão utilizando a marca deles, fazem dinheiro também, que negócio é esse? E aí eles correm um risco real, de fato, de terem problemas com a sua própria marca, se eles deixam essas coisas acontecer adoidado. Então, assim, faz parte do trabalho do setor jurídico, né? Defender e fazer esse tipo de coisa. E aí, ao momento que eu explico isso, muitas pessoas começam a falar, ah, meu Deus, você está passando pano. Não! Entenda a diferença entre explicar como que é que funcionam as coisas e achar isso bonito, cara. Eu sou fã, se eu fosse fazer um fã game de Pokémon, eu não ia querer receber uma cartinha da Pokémon Company, né? Mas, sabendo disso também, obviamente que eu não ia tentar ganhar dinheiro em cima disso também, né? Agora, uma outra notícia aí, dessa vez é uma notícia super boa, mas que também está revoltando fãs do Brasil e com razão, essa aqui. Pokémon Company confirma a localização para a América Latina. Você lê isso aqui, mano, você já fica, putz, que legal, finalmente, a gente vai jogar o jogo em português. Mas não, excluindo o português. A localização é para o espanhol da Espanha e o espanhol da América Latina, que agora vão ter algumas diferenças, tá? Mas calma, tem muitas matérias comentando sobre isso que foi confirmado pela Pokémon Company. O próprio perfil Centrolix falou que a Pokémon Company confirmou estar trabalhando, mas a gente não tem a Pokémon Company mesmo fazendo essa confirmação. Por enquanto, são essas informações vindo aí da internet. Eu não sei, eu não consegui achar a fonte dessa confirmação. Mas como também não é algo novo, e eu já mostro isso aqui para vocês, eu acredito que deva estar correto e eu já mostro para vocês, tá? A princípio, cara, se trata aqui de uma localização para Pokémon GO. Embora eles também comentam rumores sobre o próximo Pokémon Legends ZA. Deixa eu explicar tudo isso aqui para vocês e aonde que o Brasil se mete no meio dessa história. De acordo com o reporte do Centro Pokémon, no X, né, ou seja, no antigo Twitter, já é destacado algumas mudanças entre o espanhol europeu e o espanhol latino-americano. Na Espanha, o tipo Bug Type é localizado como bicho, o que é estranho para quem joga o jogo em espanhol aqui na América Latina. Então, eles estão atualizando alguns nomes e assim também muitos nomes de golpes de personagens, tipagem de Pokémon e tudo mais, mas não os nomes dos Pokémon em si. Esse se mantém. Então, na Espanha, cara, quem jogava em espanhol, o tipo Bug era bicho e o tipo lutador era Lucha. E agora, no espanhol da América Latina, de acordo com a Centrolix. Lembrando, a Pokémon Company não falou isso ainda. Está sendo reportado dessa forma, porque foi assim que eles falaram, mas a Pokémon Company não ainda oficializou isso, tá bom? Na América Latina, o tipo Bug vira Insecto, que faz bastante mais sentido, e o tipo Luta vira Peleia. Eu, particularmente, prefiro Lucha, mas, bom, eu não falo espanhol. Mas onde que o Brasil se encaixa nessa história, cara? O Necrolipe, quem acompanha ali o Universo Nintendo e tal, há muito tempo atrás, em setembro de 2023, cara, ele já tinha postado, ele já tinha feito uma postagem de um funcionário da Pokémon Company que tinha compartilhado sobre isso. O que esse funcionário falou foi o seguinte, estou extremamente feliz de compartilhar que eu comecei a trabalhar na The Pokémon Company International como um novo editor de localização para Espanhol da América Latina. Essa é a primeira vez em 25 anos que produtos de Pokémon serão localizados para aquela audiência, e eu tenho a honra e o privilégio de ser uma parte desse processo. Isso aqui é um sonho sendo realizado, e eu vou dar o meu melhor para entregar a melhor localização possível. Isso de fato, cara, é muito histórico para a nossa região aqui da América Latina, é muito importante. Mas, por enquanto, cara, isso se refere ao Pokémon GO e não aos jogos de Nintendo Switch ou dos jogos principais ali de Nintendo Switch, tá bom? É possível que isso venha eventualmente, faz muito sentido que venha, assim como os jogos traduzidos da Nintendo, né, que agora a gente está vendo cada vez mais aí no Nintendo Switch, semana que vem lança mais um, inclusive. O primeiro que a gente viu começou no Movistar, então, assim, a gente está vendo Pokémon aqui na América Latina, começando ali no Pokémon GO, quem sabe eles não expandem também para os jogos, né? E a gente já viu, cara, isso explodir na internet com revolta dos fãs, né, falando, poxa, cara, tem o espanhol da América Latina, mas e o português, Nintendo? Cara, tiveram campanhas e campanhas para nada, que negócio é esse? Isso tudo porque a Centrolix, ele falou, ainda não houve nada sobre uma tradução para português, porque a Pokémon Company, lembrando, ela não falou sobre isso oficialmente, isso aqui são fontes da Centrolix e do Centro Pokémon, que é um outro site de notícias de Pokémon e de um funcionário, né, traduzindo produtos de Pokémon, né, lá atrás que ele tinha falado isso, que não necessariamente significaria que ia ter os jogos, mas aparentemente estão vindo os jogos também. A gente só não teve essa informação saindo ainda em relação a português, mas a gente está vendo, cara, que as ações que a Nintendo tem tomado aqui na América Latina para espanhol, seja em eventos, seja em jogos, em localização, elas também começaram a tomar em português. Sim, cara, a gente teve em 2020 o Animal Crossing que foi lançado em espanhol da América Latina e a gente não teve ele em português, mas isso aconteceu antes da Nintendo chegar de fato de volta no Brasil. Agora a gente está vendo, cara, que eles estão se aproximando nessa paridade. Isso é uma confirmação de que os jogos vão ter português? Não é. Mas ao mesmo tempo, quando se trata de Pokémon GO, a gente já tinha o jogo em português do Brasil, não tinha? A gente viu aqui no Carnaval, cara, mês passado, a Pokémon Company e a Niantic localmente fazendo um evento exclusivo para o Brasil, o Carnaval do Amor. Eu até divulguei bastante para vocês aqui no canal. Então a gente está vendo isso acontecer no Brasil. Vamos ver. Se por acaso vier para os jogos, a gente tem essa expectativa de vir também em português para os jogos. Lembrando que depois da campanha, cara, Pokémon em português, a Nintendo fez um comunicado aqui, falando o seguinte. Para nós, é importante que os fãs de Pokémon possam aproveitar o conteúdo da marca no idioma da sua preferência e estamos comprometidos a levar a diversão do universo Pokémon para os nossos fãs ao redor do mundo. Estamos analisando quando e como poderemos expandir da melhor forma possível a localização dos nossos jogos nos mercados em que trabalhamos, como a América Latina e isso aqui inclui o Brasil, né? Então assim, Pokémon ZA vai estar em português? A gente ainda não sabe, eu espero que sim, mas definitivamente a minha expectativa é que a próxima geração de Pokémon toda já venha em português. Eles são lentos, cara, mas eles estão ouvindo. em português. em português. em português. em português.